Brincado, cabelo cacheado, da cor do pecado Hoje eu acordei meio bolado E ainda estou no quarto, olhando seu retrato Lembrando do nosso amor do passado Beijos e abraços, carícias e amassos Foi muito lindo, tenho que contar um relato Nós dois pelado, dentro do carro O jeito fechado e o seu mundo baixou O que ficou de lado, o que ficou com a tru E a luz da noite foi furado no amado